O ex-deputado Pedro Corrêa é transferido de Pernambuco para a sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-deputado e ex-presidente do PP embarcou em um voo comercial em Recife, acompanhado por agentes da Polícia Federal e deve chegar a Curitiba agora à tarde. Pedro Corrêa foi condenado no processo do mensalão e cumpria pena em regime semiaberto no interior de Pernambuco. Ao decretar a prisão, o juiz Sérgio Moro disse que o ex-deputado recebeu dinheiro de desvios da Petrobras durante o período em que foi julgado no processo do mensalão. Segundo o juiz, o dinheiro era uma espécie de mesada, paga ao parlamentar, aos familiares e a assessores. Registros de portarias de edifícios mostram que o ex-deputado do PT e ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas, e dois irmãos dele estiveram pelo menos 28 vezes em escritórios do doleiro Alberto Youssef. Vargas e um irmão foram presos sexta-feira pela Operação Lava Jato. Uma das empresas usadas por André Vargas para receber dinheiro do doleiro Alberto Youssef declarou um movimento de R$ 125 milhões entre 2012 e 2013, provenientes de contratos com órgãos públicos e empresas, como a Caixa Econômica Federal, que agora estão sendo investigados. Por meio de sua defesa, o deputado André Vargas nega as acusações. O corpo do ex-senador, ministro da Justiça e presidente do Supremo, Paulo Brossar, é cremado em Porto Alegre. Jurista político de oposição ao regime militar, Paulo Brossar foi uma das vozes mais eloquentes contra a ditadura. Paulo Brossar morreu no fim de semana aos 90 anos de idade. O velório foi na sede do Palácio do Governo Gaúcho, em Porto Alegre. Entre as autoridades que compareceram estava o vice-presidente Michel Temer. Gaúcho de Bagé e liberal de formação, Paulo Brossar começou a carreira como deputado estadual. Depois foi deputado federal e senador. Integrante do MDB, destacou-se na luta contra o regime militar. Após a redemocratização, foi ministro da Justiça do governo Sarney e, mais tarde, presidente do Supremo Tribunal Federal. Os túneis da nova linha laranja do metrô, que vai atender bairros da Zona Norte de São Paulo, começaram a ser escavados hoje. Segundo o governador Geraldo Alckmin, metade do custo da obra, calculado em cerca de R$ 9 bilhões, será feito pela iniciativa privada. Com a nova linha do metrô, o tempo de viagem vai ser reduzido a um terço do atual. Uma viagem que é feita hoje em uma hora e meia de carro e de ônibus, poderá ser feita em apenas 23 minutos e serão abertos 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos com as obras do metrô. Uma linha que é importantíssima, ela tem 15,9 quilômetros, quase 16 quilômetros, 15 estações e aqui vão sair dois tatuzões, dois shields simultâneos. E temos um desafio, tem que estar operando, operando em 2020. Agora é a hora do esporte, sobrou pra gente, né? É, Cadu Cortes está de férias, então a gente representa ele aqui. Vamos tentar fazer direito aqui, vamos lá. O vôlei, a gente começamos pelo vôlei, a torcida do Cruzeiro lotou mineirinho e fez a festa com o tricampeonato da Superliga. Vitória sobre o César de São Paulo em uma única partida. O primeiro set foi dos visitantes, com 21 a 25. Mas aí, com mais de 14 mil pessoas apoiando, o Cruzeiro fez valer a melhor campanha de toda a competição. O jogo encaixou pra garantir a vitória em 3x7x1, com 25x19, 27x25 e 25x19. O cubano leal foi o destaque da partida com 21 pontos. Cruzeiro, tricampeão da Superliga. Na quadra, a gente vai pro asfalto. No fim de semana, teve maratona de Paris. Adivinha a nacionalidade do cara que venceu? E teve confusão também numa prova de ciclismo, também na França. Cerca de 54 mil corredores lotaram as charmosas ruas da capital francesa para a 39ª edição da prova. Todos eles viram o queniano Mark Korir, de 30 anos, vencer em 2 horas, 5 minutos e 48 segundos. Na prova feminina, deu Etiópia, com o Meseret Mengistu, de 25 anos. No ciclismo, olha o desespero dos competidores da tradicionalíssima Paris Roubaix, tendo que esperar o trem passar no meio da prova. Quem se deu bem foi o alemão John Degenkolb, que venceu depois de duros 254 quilômetros. Agora a gente vai para as piscinas. O Pinheiros, clube de São Paulo, foi o grande campeão do troféu, Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro. Em preparação para a Olimpíada do ano que vem, César Cielo ficou sem nenhuma medalha de ouro. Nos 100 metros livres, o destaque foi Matheus Santana. O nadador de 19 anos bateu César Cielo na final, com um tempo de 48 segundos e 78 centésimos. Cielo chegou em segundo, 19 centésimos atrás. João De Luca completou o pódio. Agora o futebol, os campeonatos estaduais começam a ser definidos. Em São Paulo, a Ponte Preta teve um gol legal anulado e o Corinthians venceu por 1 a zero com Renato Augusto. Na semifinal, o Timão encara o rival Palmeiras, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto, graças a Leandro Pereira. No outro lado, o Santos fez 3 contra o 15 de Piracicaba e vai encarar o São Paulo, que bateu o Red Bull também por 3 a 0. No Rio de Janeiro, já estamos nas semifinais, com jogos de ida e volta. O Fluminense fez 2 a 1 no Botafogo de um lado. Na outra chave, Vasco e Flamengo ficaram no 0 a 0. Em Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram em 1 a 1 com Carlos e Arrascaeta. O jogo de volta é no fim de semana que vem. Chegamos ao Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas e Internacional ficaram no 1 a 1. Rafael Mouro e Rafael Forster foram os nomes dos gols. E o Grêmio saiu na frente. Ixi, o Grêmio ganhou por 1 a 0. A gente fica devendo esse gol aí, hein? O Cadu deve estar rogando praga, né? Onde ele estiver, ele estará rogando esta praga. A culpa é do Cadu Cortez, sem dúvida. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Você quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? Entra lá no nosso site, cemais.com.br barra jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje discute o combate à dengue. fala da campanha que a TV Cultura faz pra alertar pros riscos da doença e dar dicas de como não deixar que o mosquito se reproduza, né? Boa tarde pra você. Fique de olho aí na dengue. Até amanhã, meio dia. TV Cultura, todos com o cabelo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho